Garçom Depende fumando Neste lugar Dois copos E duas cadeiras E dois cigarros Ainda queimando É prova Que duas pessoas Aqui estiveram Os dois se amando Se espesas Queimem contando A verdade Eu vou sofrer Garçom Traga bebida Sente a meu lado E vamos beber Saúde, dinheiro e mulher É o que eu mais tenho Na vida Mas vejo que Meu coração Somente pertence Aquela fingida Saúde, dinheiro E mulher É o que eu mais tenho Na vida Mas vejo que Meu coração Somente pertence Aquela fingida Que, 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 que Não estou a dar A vida Que, 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 que